Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar todas as noites das 19h15 às 19h30. Aqui você pode perguntar sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. O nosso telefone é o 32 30 15 30. Estou falando os números e as condições que o senhor e a senhora têm para mandar as perguntas. 32 15 15 30, o nosso WhatsApp é 98451 6352 98451 6352 e o nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. Pode perguntar, nós sempre temos um especialista aqui para responder sobre as perguntas que vocês mandarem. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, assunto que está borbulhando aí na mídia e na imprensa, em tudo que é lugar, por causa da reforma previdenciária. E eu hoje vou falar aqui comigo, está comigo no programa, para muito prazer, para mim e tenho certeza para vocês também, o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é um especialista em direito previdenciário. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar de novo aqui no Consumidor em Pauta para tratar deste assunto que me é tão caro, que é o direito previdenciário. Bom, o doutor Luiz Gustavo já sabe, todos vocês já sabem, o nosso tempo é curto, então nós vamos direto para as perguntas para o doutor Luiz Gustavo. E a primeira pergunta é do telespectador Paulo, que mora em Novo Hamburgo. Ele diz que já está com 35 anos de tempo de contribuição. Preciso ficar atento à reforma da Previdência? Essa é a pergunta do Paulo, doutor Luiz Gustavo. Paulo, atento todos nós temos que ficar, porque nós costumamos falar que a reforma da Previdência, ela em alguns aspectos é danosa, mas em outros, dependendo da situação de cada segurado, ela pode trazer benefício. No caso do Paulo, e essa pergunta é de extrema importância, o Paulo já tem direito adquirido à aposentadoria pela legislação atualmente vigente. Os requisitos hoje para a aposentadoria por tempo de contribuição, no caso do homem, são 35 anos de atividade. Como o Paulo já tem esses 35 anos de atividade, ele já tem o que nós chamamos de direito adquirido. Mesmo que a reforma entre agora, nesse mês, ou no mês seguinte, ou até o final do ano, o Paulo, ele poderá continuar se aposentando pela lei vigente hoje, porque ele implementou todos os requisitos para a sua aposentadoria. Então, o conselho que eu dou ao Paulo, inclusive, é que ele aguarde a reforma da Previdência para verificar se o melhor é aposentar-se pela lei atual ou de acordo com a reforma da Previdência. O José da Silva mora em São Leopoldo, são vizinhos aí, o Paulo e o José da Silva. Ele quer saber, doutor, como vai ficar a aposentadoria especial com a reforma da Previdência? Bem, no que diz respeito à aposentadoria especial, a reforma da Previdência, ela traz importantes alterações. No entanto, nesse substitutivo da reforma que foi apresentado pelo relator, há uma previsão no sentido de que a reforma não vai tratar especificamente da aposentadoria especial agora. Ela deixa para uma lei que deve ser editada depois da reforma da Previdência para regular toda a situação. Então, mesmo que a reforma seja aprovada, continuarão em vigor as normas atuais relativamente à aposentadoria especial, até que venha uma legislação futura para regulamentar toda a situação. A aposentadoria especial, hoje, ela é devida a todo trabalhador que trabalhou, como regra, 25 anos exposto a agentes nocivos. Esse trabalhador pode se aposentar depois de 25 anos e terá a sua aposentadoria calculada sem a incidência do fator previdenciário. Próxima pergunta é do Marcos, aqui de Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte, quem já está contribuindo vai ser atingido pela reforma da Previdência? Sim. A reforma da Previdência, ela atinge a todos os segurados. Aqueles que já têm tempo suficiente para se aposentar, como foi o primeiro exemplo do nosso telespectador, o Paulo, salvo engano, esse pessoal que já implementou os requisitos, ele tem o direito adquirido e poderá se aposentar mesmo depois da reforma pelas leis atuais. Agora, quem não implementou os requisitos ainda para se aposentar vai ser atingido pela reforma da Previdência. Mas a reforma, ela traz algumas regras de transição. Não é, por exemplo, todo trabalhador, homem, que precisará atingir 65 anos de idade para se aposentar. Por isso existem as regras de transição. As regras de transição que vieram agora com o substitutivo da reforma, estabelecem o seguinte, que o homem poderá se aposentar desde que atinja 55 anos de idade e cumpra um pedágio, Machado. E esse pedágio, ele é calculado sobre o tempo que faltava para o cidadão se aposentar hoje. Por exemplo, um trabalhador homem que hoje está com 30 anos de atividade, portanto, faltariam 5 para se aposentar. Sobre esses 5 anos, se acrescentará um pedágio de 30%, portanto, mais um ano e meio, aproximadamente. Então, ele precisará trabalhar não mais 5, então, 6 anos e meio, atingindo 55 anos de idade, ele poderá se aposentar pelas regras de transição. Essa idade de 55 anos que vem na regra de transição, ela vai aumentar a partir de 2022. Então, na verdade, é necessário avaliar caso a caso para verificar se o segurado se adapta à regra de transição ou se é melhor a regra permanente que também virá com a reforma da Previdência. É, o importante é que as pessoas não se afobem, não é, doutor? De forma nenhuma. Eles têm que acalmar, fazer o cálculo e daí, então, ver o que é melhor para que cada um faça. Inclusive, Machado, eu tenho aconselhado aos meus clientes que já estão em condições de se aposentar que não encaminhem a aposentadoria agora. Não é o momento de se afobar e encaminhar a aposentadoria, mesmo aqueles que já têm direito hoje. Porque, como eu disse no início do programa, em alguns casos específicos, a reforma da Previdência pode apresentar uma alternativa melhor do que o fator previdenciário que nós temos hoje, que, obviamente, acaba achatando o valor das aposentadorias. A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre também, o telespectador Adão Albuquerque. Ele diz que sofreu um acidente de trabalho. Fiquei sem... Fiquei com sequelas. Ele quer saber se ele tem algum direito. Essa pergunta, ela é de extrema importância porque ela me permite trazer alguns esclarecimentos a respeito de um benefício que, por incrível que pareça, ele não é do conhecimento de todos os segurados. Todo segurado, empregado, portanto, aquele trabalhador que trabalha com carteira assinada, que é vítima de um acidente, seja um acidente de trabalho ou não, e que após a incapacidade dele, ela estar estabilizada e ele poder voltar a trabalhar, mas com alguma sequela, esse trabalhador, ele tem direito ao auxílio-acidente. Ele é popularmente conhecido como pecúlio. É um benefício que é devido a todo trabalhador, portanto, que foi vítima de um acidente de trabalho ou não, qualquer acidente, pode ser um acidente de trânsito, e que tenha ficado com alguma sequela. Este benefício, ele será no valor equivalente a 50% do valor que a pessoa teria direito ser aposentada por invalidez fosse. Há um número gigantesco de segurados com direito a este benefício, mas que desconhecem esse direito. Então, é importante que o nosso telespectador fique atento a essa situação. Isso é mais ou menos aquilo que o pessoal fala, onde eu estou encostado no INSS ou é diferente? Não. O pessoal costuma dizer que está encostado quando ele está em auxílio-doença. Esse benefício, o auxílio-acidente, ele é popularmente conhecido como pecúlio. É, como eu já sou um pouco mais velho, né? Um pouco é boa vontade de mim, eu me lembrei do encostado no INSS. Eu vou trazer a pergunta do Dioclésio aqui de Porto Alegre, ele disse que esteve em auxílio-doença por quatro anos. Agora o INSS me chamou para a perícia e me deu alta. O que eu posso fazer? É, isso tem sido muito comum, né? O INSS está com uma força-tarefa de modo a realizar o maior número de perícias possíveis e por isso ele está chamando todas aquelas pessoas que estão a longo tempo em benefício por incapacidade para serem submetidas a novas perícias. E essas perícias, infelizmente, na maioria das vezes, elas têm concluído pela aptidão do trabalhador para retornar ao trabalho. Só que na grande maioria das vezes também, a perícia do INSS não é a mais correta. Então eu aconselho ao nosso telespectador que ele procure um advogado de sua confiança, isso se ele não estiver em condições de retornar ao trabalho, obviamente, procure um advogado da sua confiança e questione essa decisão da perícia do INSS através de uma demanda judicial. Será submetido na demanda judicial a uma perícia e se a perícia judicial concluir pela incapacidade laboral, ele será novamente colocado em benefício e poderá receber todas aquelas parcelas atrasadas que foram impagas pelo INSS. Pois é, a pessoa às vezes fica meio assustada, assim, pensa que já tem, mas sempre tem algum recurso, alguma coisa que pode recorrer e acaba ganhando. Às vezes não, mas normalmente sim. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer muito a presença aqui do Dr. Luiz Gustavo. Muito obrigado, Dr. Eu que agradeço. O que quiser aqui. Agradecer muito a vocês que estiveram conosco até aqui e lembrá-los que segunda-feira é feriado, então a gente vai ficar de folga, né? Está certo. Mas terça-feira nós estaremos de volta tratando de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado. Um bom fim de semana, bom feriado e até lá. Um bom fim de semana. Um bom fim de semana.